Vejam bem esta notícia que diz que o Parlamento quer mais homossexuais, ciganos e afrodescendentes nas polícias. Mas atenção que isto aqui é Parlamento é para pôr um ponto e vírgula, porque o projeto de resolução foi aprovado, mas é preciso ver que os 50 deputados do Chega foram contra, fomos os únicos a votar contra este projeto. E portanto este projeto de resolução só passou porque os 78 deputados do PSD e os dois do CDS se abstiveram. E por isso o PS mais os 14 deputados da extrema-esquerda conseguiram fazer uma maioria no Parlamento. Portanto aqui não é o Parlamento que quer nada, quem quer é o PS e a extrema-esquerda foi quem aprovou isto. E quem deixou? Bem, quem deixou foi o PSD e o CDS que se abstiveram, porque se tivessem tido a coragem do Chega de votar contra, nós não estávamos agora a tornar as admissões das polícias nesta bandalheira total. É porque, reparem uma coisa, nós temos habilitações literárias, temos testes psicotécnicos, temos testes físicos e agora o que vai determinar a entrada nas polícias são orientações sexuais e as raças dos candidatos? Quer dizer, por amor de Deus, isto aqui nós só podemos ter duas conclusões possíveis. Primeira, o jornalismo devia ser muito mais sério sobre o que se passa aqui no Parlamento e não fazer estes títulos como se a medida fosse aprovada por unanimidade. E em número 2, o LIVRE conseguiu esta aprovação de uma resolução na Assembleia da República que condiciona a competência das forças de segurança por causa do complexo ideológico e das etnias e com as raças e com a sexualidade dos outros, porque o PSD e o CDS se abstiveram. Está na altura de colocar um ponto final a isto e acabar com esta bandalheira em Portugal. Está na altura de todos dizermos Chega!